Olha, vamos falar também de sentimento, porque desde o início da pandemia muitos casais precisaram remarcar a data de seu casamento, né? Em virtude do coronavírus, obviamente. E de lógico também, diante de uma série de decretos que restringiam os eventos. Eis que 2021 veio para tirar o atraso e 2022 também, viu? Muitos casais noivos ou que apenas namoravam resolveram então casar, colocar tudo no papel, preto no branco. Os casais Três Lagoenses estão animados, viu, né, dona Tati? Os cartórios de Três Lagoas registraram alta nos casamentos entre o ano passado e 2020. 2022, inclusive, já começou com muitos casais oficializando o compromisso. A informação é com base nos dados divulgados pelo Portal da Transparência. Em 2019, ano anterior à pandemia da Covid, foram 661 casamentos realizados nos cartórios da cidade. Em 2020, primeiro ano de pandemia, a redução foi brusca, 595 casamentos. Ano passado, encerrou com 606 casamentos. Os primeiros 24 dias de 2022 já somam 23, quase um casamento por dia. Desde março de 2021, o aumento pode ser percebido. Foram 393 celebrações naquele mês, superando as 274 no ano anterior, que marcou o início da pandemia do coronavírus. No ano passado, a vacinação chegou em janeiro e os meses mais procurados foram logo no primeiro semestre. No ranking, abril aparece como o mês mais escolhido pelos casais, seguido por março e depois pelo tradicional mês das noivas, maio. Entre as noivinhas de 2021, está a Rafaela. A jovem de 20 anos disse o tão sonhado sim ao noivo Jonathan em dezembro. Foi um casamento intimista para pouquíssimos convidados e que também custou a sair. Ela chegou a remarcar a data em virtude da pandemia. A gente optou por fazer o casamento apenas no civil, pois a gente tem alguns amigos e familiares que optou por não estar tomando a vacina. E por eu me encaixar no quadro de risco, por eu ter problema pulmonar, então a gente foi bem cauteloso em relação a isso. Nós fizemos a cerimônia no civil com, no máximo, acho que umas sete pessoas. Nós casamos lá em Arapuá. Aí, quando nós saímos de lá, viemos para a cidade, fizemos um almoço. O momento que nós estamos vivendo é o momento que a gente tem que vigiar. Até porque, quando nós casamos, foi no final do ano passado. E, no meio do ano passado, antes do final, tinha regularizado. Não estava tudo de boa, mas como começou a vir para o final do ano, começou a aparecer novos casos. Então, devido a isso, a gente pesou da consciência. E, por mais que alguns ficaram tristes por não poder participar e tudo mais, mas a gente visou pela saúde de todos. O decreto municipal prevê que festas, como a de casamento, possam ser realizadas, desde que mediante contratação de buffet, que irá controlar distanciamento, organização sanitária e limite de público, que hoje é de até 5 mil pessoas. A assessora de eventos, Mayara Beatriz, pontua que é possível realizar a cerimônia e festa de um dia tão especial sem infringir o decreto. Mas, com todo o cuidado, com toda a cautela, respeitando as normas, respeitando as limitações, os casais foram super compreensivos. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?